O que é, madame? Pega um copo d'água Eu não posso, madame, você, a senhora usou tantos feitiços Que tirou todos os meus movimentos Me deixou sem movimentos Não adianta mais usar feitiço A senhora usou seu feitiço mais de mil vezes em mim E eu fiquei completamente debilitado A senhora fez uma baita besteira, malévola Agora não adianta Não consigo, malévola Seu poder não funciona mais em mim Existe uma lenda que fala que quando a malévola usa mais de mil vezes O poder em uma só pessoa Essa pessoa não funciona mais nenhum feitiço da dona malévola nela Só que daí também todos os feitiços nela Ficam dentro dela E ela não consegue fazer mais nada E a malévola se esqueceu de contar A malévola não contou durante todos esses anos que viveu comigo E usou mais de mil e um feitiços Agora o mil e dois feitiços não pode, malévola Não pode A senhora não sabe contar Mas pois não Deveria ter usado outros feitiços em outras pessoas Mas não, ficava tudo em mim, tudo em mim, tudo em mim E eu pergunto Por quê? Tudo em mim, malévola Por quê? Deixa eu falar Não quero que a senhora fale Agora nenhum poder mais funciona em mim E eu estou aqui e não consigo andar Não consigo Não consigo falar com a minha voz normal Eu falo com essa voz esquisita, malévola Que a senhora que me deu essa voz Uma voz o quê? De tacar arraxada De tacar arraxada Uma voz feia Que ninguém, sempre quando eu falo com uma pessoa A pessoa se distancia Eu sou tão feio, tão feio, tão feio Que as pessoas não querem olhar pra mim Eu tenho bafo de onça Porque você usa um feitiço de bafo de onça em mim Eu, eu, eu choro dia e noite Eu sou triste como a nuvem Eu, eu, eu Tudo, todos os feitiços que a senhora usou em mim Agora nenhum mais vai adiantar Porque todas as coisas que a senhora já usou Olha só quem chegou aí, ó Mas dois, não Porque eu comprei 100.260 Não adianta, malévola Não vem agora com seus De pó Não adianta Não adianta todas as coisinhas que a senhora fala E não adianta mais, é tudo blá, blá, blá Blá, blá, blá Eu escutei por 100 anos esses blá, blá, blás E a senhora continuou usando os feitiços em mim Em vez de usar nas outras pessoas Passou todo pra mim, todo pra mim E eu quero saber por quê Por quê Porque Que rei, que nada, não adianta nada Agora, agora eu estou aqui Todo cagado, tô todo cagado Ah, então eu vou chamar o Rakimof Não tem Rakimof O quê? Ninguém consegue me prender Agora eu estou pouco ligando Pro que vocês vão fazer pra mim Eu fiquei Eu fiquei como o súdito de vocês A vida inteira Ela não é Titi Ela é o Olaf Olaf Eu não Pode prender o pai, por favor Eu não sou o pai Eu sou o Gaston Não Eu sou o Gaston Já prendeu? Fica quieto Ninguém agora vai fazer alguma coisa comigo Porque eu sou forte também Sou forte Tanto feitiço foi utilizado comigo Que nada mais agora Pegue em mim Você viu? Ah, isso daí está sendo feitinho gostoso Também nesse calor Ah, você viu? Isso não adianta também Isso não adianta Aaaaaah Eu estou gritando A gente não vai abrir